Olá amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal, começando aqui mais um vídeo-vlog e hoje eu estou por Curitiba, e por aqui começa então meu roteiro de dois dias por Curitiba vou começar visitando aqui, onde eu estou, o Jardim Botânico de Curitiba logo mais vou visitar os Parques Sanguá, os lugares conhecidos de Curitiba então acompanhe no canal e se gostar, deixe aquele like, isso aí Bom, agora vamos comprar aqui a ficha para deixar a mala, para a gente poder passear 12 reais, 12 reais é uma ficha lembrando que são 24 horas você não tem dinheiro aí, a ficha caindo, vamos lá colocar tem que colocar a linha de abelha de dominada, pelo amor de Deus aqui fica o volume só, se você não vai virar, né? então, a gente pode tirar uma sola aí, então o que você tem a busca, pôr aí? abre a pelela põe as coisas, né? só isso, a pelela tem deu, bora conhecer Curitiba lá na frente que passa o trem, que vai na linha turística Morretza lá na frente bom, o nosso primeiro passeio aqui em Curitiba vai ser no Jardim Botânico na verdade, a gente vai passar ali, só dar uma passadinha rápida ali, sabe? a gente só vai ali para tirar umas voltas rapidinho como fica aqui próximo da rodoviária então, a gente só vai passar ali para tirar umas fotos, né? depois a gente vai conhecer com mais calma, né? mas a gente tem dois dias para conhecer Curitiba é isso aí, vamos lá então caminhando, né? bom, já estamos caminhando mais ou menos uns 20 minutos, né? desde que a gente saiu lá da rodoviária da Curitiba até chegar ao parque, né? até o Jardim Botânico aqui ali na frente já é o Jardim Botânico então demora isso aí, aproximadamente em torno de 20 a 30 minutos de ser caminhando, saindo da rodoviária então é um passeio que dá para fazer a pé, né? vamos lá então aqui é o restaurante de São Pento parece que é bem famoso aqui, ó esse aqui é o São Chico, é bem famoso São Pento é um restaurante, é? é, restaurante de café e lá na frente se encontra o Jardim Botânico então, vou gravar ali para mostrar para vocês o Jardim Botânico o жить por��� o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.